Música Parlamento Nacional, o governo atuadi a infraestrutura Sira, nebe retang estragos, o inundação e a costa-sol. Relaciona o Udambot, nebe acontece e a costa-sol, e a semana a Cotuc, onde estraga a ponte e estrada, na comunidade de Niuma, Parlamento Nacional, o seu Ministério de Obras Públicas, atuadi a estrada nebe Raitaca, no ponte nebe Torrar, não é facilita o movimento público. Além de deputados Sira Mós, o seu Ministério competente, atuadi a identificação da comunidade de Nianatar, nebe retang estragos, o seu inundação. A Cotuc, a Cotuc, a Cotuc, a Cotuc, a Cota Sul, a situação que está em cada tempo, vai lor. Mas a Cota Sul vai ter tempo de ruta, e a gente não pode ter fulano zunho, e o outro, o outro, o outro, o outro, o outro. A situação que está em cada comunidade, a Cotuc. A Ingen Torres, o Relatório do Comissão, é, nebe, vai fiscalizar toda a natureza, o conteúdo, o undor, Ponte Uelolo, Ponte Delor, Ponte Lamara. Afeita com a situação onde, Ponte Delor, a Cotuc, e, mota saень, e suco rua, e bem basic Leo, e a Ponte Nianati Sorim, ou o único avião manneu, Ele coloca o�� traumínardi, e se a ONUê Ruta, o Ponte Nianトuc, Então, o governo, para que a fiscalização seja capaz de ver os resultados quando o relatório de fiscalização está muito lento, e dificulta sair. O governo tem que ter cuidado e ter todas as consequências que o governo tem que ter. E o governo, para que o governo, para que a fiscalização seja capaz de ter. O governo tem que ter. Como se juntar, o governo tem que ter. A gente tem que ter. Então, o governo tem que ter. Não quer. A gente que quer. O governo tem que ter. E, para que a fiscalização seja capaz de ter com a fiscalização, A gente tem a estrada, a ponta e a ponta e a gente tem que fazer a estrada pública. Então, a gente tem que fazer o governo, o governo que toma a responsabilidade de ir para a emergência, a gente tem que fazer o estrago. E a gente tem que fazer o governo, A CIDADE NO BRASIL A população círita usa parte da lenda, o motor é mais sul-landês. O governo atutou a atenção. Quase pouco, estamos a reforçar, estamos a dizer que todo o povo é rebelar. Ratamba, questão, ministro do assunto parlamentar no comunicação social, explica. Governo foou na atenção da inundação que acontece e a costa sul. Onde orienta o Instituto de Gestão e Equipamento no Bombeiro, atuou a assistência da comunidade. O governo foou na atenção. E nós temos material pesado para o Liliu, Ize e Renewalona, Tare, Alusama e Tabele, a solução da DIAC para a comunidade de Sira. Ainda reconhece que a inundação ou tambareito, problema, mudança climática, não é que a Aleluia e a indoram mudança na fonte, não é que a fulano, não é que ainden, não é que a Bota, Tere, a costa sul. É que preocupam a comunidade e a comunidade do Barra, a que sofre essa vítima do processo da inundação. O governo foi fazer atenção, os bombeiros, nós vamos fazer assistência para a comunidade, mobilizamos a assistência do Cefaldea Ciro, presidente da autoridade, município de Ninha, Rússia, Tô e Rebiqueque, Ciro Tô, 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 Tô. Dados provisórios e comissão gestão risco desastre município Covalimahatudu, vítima inundação nebe evacuaba Centro Evacuação e a Escola Secundária Público Sua e Vila, composto do Cifé Tonomane Adulto Ritunulo Resiném, labaric rotina em Lima Maicraic na Intolo Nulo, noema ou deficiência na Intolo. Além de estraga a comunidade nhe relafate no animal, o dano ou intensidade bote nebe a rua e a fim de junho, estraga o nosso equipamento médico e a Centro Saúde Sua e Vila, Sassan e Heloja Balum, racoto estrada público entre posto Maucatar Nofatululi, nomos estrada direção Covalimahobobonaro. Felicitas Borges, Juvial da Costa, de Iemen.